MC Pose vai criar uma música pra você, aceita idioma. Tô voando alto, delebaracando rebarucita. Você não herdará o reino. Eita! Que isso, varão? Fala, gente. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre algumas coisas que tem acontecido no meio gospel aí que tá meio estranho, vum. Entre todos os artistas que cantam música gospel, quem ganhou o prêmio foi Cleber Lucas. Priscila Alcântara, querido, conseguiu desfazer a beleza que Deus deu a ela e nem foi muito assim também não, tá? O Joma cantando música do MC Pose em línguas estranhas. Mesmo com todas essas coisas acontecendo, o que que me acontece? Uma varoa vai lá e coloca um chip na mão. Opa, aqui, velho, que desgraça. Não, e ela falou que não tem nada a ver, não. A bicha velha do meu abuso botou um chip aqui na mão e falou, não, não tem nada a ver, não. Tem um povo na internet que não sei onde que tá o tico e o teco desse povo, não, velho. Como que eu vou fazer uma desgraça dessa, rapaz? Tu nunca leu a Bíblia, não, querida? Aí ela fez o vídeo falando que colocou o chip e mandando todo mundo colocar. Coloca, gente, é a melhor coisa que eu fiz. Opa, aí, falando... Aí depois ela gravou um vídeo já se emocionando, né? Muita gente deixou de me seguir, gente. Se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Aí faz vídeo reclamando que pastores estão entrando lá no tique-tique dela pra mandar mensagem. Pô, mas é claro, né, querida? Pô, peraí, por que você não colocou pisse? Pisse na... na... na língua. Au! Au! Pô, peraí, bicho! Esse vídeo você vai assistir aqui juntinho comigo, vum? O vídeo é do canal Cristão Ativo. Se você quiser assistir esse vídeo todo na íntegra, sem as minhas interrupções, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição. No finalzinho desse vídeo aqui eu vou mostrar pra você uma oportunidade, querido, de você, ó, fazer uma renda extra que eu sei que você tá precisando, tá? Dito isso, vamos para o vídeo. Chirigui. Chirigui. Ai... É Tchirigui. Fiz... Eita! O Djama tem uma risada daquelas coroas que fumavam aquele cigarro Belmonte, amarelo, que a voz... Igualzinho, cara. Fiz o exame da próstata... E o médico tinha um dedo grosso. Você não herdará o reino. Alargou. Não estou aguentando de dor. Para de mentir. Por isso que você tá vendo Mirage. Em vez de escrever Chirig, tu tá escrevendo Chirigui. E para de graça, tu não sentiu dor não, tá bom? E já tava aberto esse caminho aí. Eita! Agradeço a oportunidade. Tchau, varão. Ô, Djoma. Minha esposa canta no meu microfone todo dia. Tenho medo de afinar. Pô, o que é isso, varão? Pô, peraí, bicho. Peraí. E ele não responde isso. Ô, Chirigui. Posso dizer uma coisa? Não fique com medo de afinar aquilo que nem tem. Agradeço a minha oportunidade. Djoma, meu agiota aceitou Jesus. Devo pagar ele? Que isso, varão. Mas será que tem cliente que pega dinheiro com agiota? Tem, não, pô. Não é possível, cara. Que isso, Djoma? Fica devendo ele pra tu ver se ele não volta o velho homem. E te bate até tu morrer. Não paga não pra tu ver. Paga, porque eu tô vendo esse homem voltando ao velho homem, renascendo dele, das cinzas. E ele indo da tua porta e pegando tudo que é teu, tô ficando sem nada dentro da tua casa. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Djoma, minha esposa tá ouvindo muito o hino da flor de lisa. Aí, aí. Não dá não, né, mano? Se minha mulher começar a botar muito o hino da flor de lisa aqui, meu irmão. Aí. Pô, peraí, bicho. Devo me preocupar, Chirig. Não só se preocupar, como sair correndo. Sai fora. Abre essa porta e nunca mais apareça. Deus tá livrando você de um grande laço e fechando a tua cova. Ih! Sai! Sai! MC Pose vai criar uma música pra você. Aceita, Djoma. Não, aqui foi demais, varão. Ó. Aqui pra mim foi demais, cara. Foi demais. Pô, peraí, bicho. Ó. Tô voando alto. Dele baracando rebarucita. Eita. Que isso, cara? Não, mano. Tô voando alto. Pô, pô, pô. Cria uma música pro Djoma. Aí eu quero machar com o varão, com você, dentro dos bailes. Viu? Aonde tu cantar, eu vou machar. Vem devagar, varão. Tô esperando ele criar. Pose. MC do Pose. Apareça aqui. Há um guerreiro. Ô, Djoma. Bom, agora vamos entrar aqui no assunto da varoa que colocou o chip na mão. Aparentemente, ela conhece a Bíblia. Eu dei uma olhadinha assim, vi até uns vídeos dela tomando Santa Ceia, cara. Aparentemente foi isso. Vamos comentar esse vídeo aqui, cara. Pô, não é possível, cara. Em pleno século XXI. Como é que a gente também não sai do século XXI, não, é? Vai ficar no XXI pra vida toda, é? Vamos ver aqui. Chegar do hospital. Tomei um banho. Olha, nem parece que foi feito nenhum procedimento, né? Ficou só essa pintinha aqui, ó. Do laser. Tá um pouco inchado, tá um pouco doído. Aí eu já tenho a máquina aqui do salão do meu esposo. Aí eu vou fazer um teste se vai funcionar, né? Realmente funciona ou não o chip. Eu vou botar aqui em pagamento. Vai, ó. Você conseguiu entender, né? O procedimento que ela fez, você vai ver que o chip é cacido, o tamanzinho do grão de um arroz mesmo. Como diz a Bíblia, né? E ela colocou mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó. Onde ela só vai ali, pum, encosta. E segundo ela, isso daí não tem nada a ver com a Bíblia, não, pô. Porque o chip da Bíblia teria a ver com a humanidade, né? Negócio de, pá, humanidade. E aquilo dali, não. É o cartão de crédito que ela colocou aqui. Ó que topa aí, véi. Deixa eu testar se deu certo. Bom, gente, deu certo, ó. Fiz o pagamento. Deu certo mesmo. O lapetão já deve estar te esperando. Com o garfo assim, falando. Venha, minha filha, venha. Venha, vum, que eu vou lhe usar, vum. Eita. Então eu não preciso mais andar com dinheiro, andar com celular, andar com pix, com nada. E o melhor, gente, que a gente consegue... É, viu? Quem quiser agora assaltar esse tipo de gente, é só arrancar a mão e levar, pô. Eita. Ah, não, o que é o quê? Manga longa ou manga curta, querido? Manga longa é aqui. Manga curta é aqui, ó. Já leva já o braço, filho. Não é possível, cara. Pegue e bota, fazer essa leitura do chip no banco mesmo. É só você ir no banco da sua cidade e dizer. Eu quero o meu chip, que todo mundo tem direito. E o banco que tem que arcar com todos os custos, né? Eu mesmo não quero não, vum. Não me venha com essa. Já minha gerente me ligar aqui falando, ó. Tem um chipzinho aqui pra você. Eu falo, ó. Coloque no seu nariz, vum. Quero nada. Pô, peraí, bicho. Assim que eu fiquei sabendo, eu vi que era uma coisa muito boa. Então eu já corri lá. Passei 15 dias esperando a data, né? Que depende do hospital também. Passei 15 dias esperando. Foi no hospital particular. O banco pagou tudo. E agora onde eu chegar, eu boto só a minha mãozinha ali, ó. Pronto. Tá. Olha só, não é um chip? Por que eu não posso botar o chip no meu relógio? Eu posso botar uma pulseira aqui e colocar o chip ali engarrado na pulseira? Se eu quiser passar, eu vou lá e toco a pulseira assim e passo. Não é? Por que tem que fazer uma cirurgia e colocar aqui dentro da minha pele? Ah, se liga, ô malucão. Aí agora ela vai explicar a Bíblia. O que a Bíblia fala? Na Bíblia fala que o chip é um chip de identificação humana. E o chip que eu coloquei não é de identificação humana, não. O chip que eu coloquei é um chip de cartão de crédito. A mesma coisa. Só que é do tamanho de um grão de arroz. E aí eu faço pagamentos. Só isso. Nada demais. Tem nada a ver, pô. Nada demais, não, vum. Só coloquei mesmo. Eita. Cara, olha só. Eu não posso julgar o chip ou julgar ela e tal. Eu não colocaria. Porque eu, por mais que o meu entendimento seja muito pequenininho, mas eu sou temente à palavra de Deus, cara. Entendeu? Hoje eu até brinquei aqui com o meu cunhado e falei com ele. E aí? E o chip? Ele, pô, tá maluco, não bota não. Eu acho que quem é temente não coloca. Mesmo que seja um chip pra entrar no playground, pra poder entrar num parque, pra poder entrar num cinema, não coloco. Eu não coloco, irmão. Porra de besta fera, coisa de capeta, que nada. Eita, caboba do rato. Cabada peste. Se você ler a Bíblia, lá tem dizendo que é um chip que vai ser botado em todo mundo por obrigação e que vai identificar cada pessoa por aquele chip. E eu não botei por obrigação e nem tem meus dados lá, não. É a mesma coisa que um cartão de crédito. Eu vou passar e pagar e pronto. Só isso. Se vocês gostam de trazer uma tempestade em copo d'água, misericórdia. Misericórdia, digo eu. Tante de comentário aqui cheio de blasfêmia, de coisa. Misericórdia, digo eu, querido. Digo pra papai do céu ter misericórdia, tá? Rapaz, não me faça uma coisa dessa, não. Tanta coisa acontecendo aí, no meio evangélico. Aí me vem essa varoa e taca um chip na mão e sai por aí gravando, influenciando o povo retardado que a gente sabe que tem, né? Por exemplo, ela colocou, entendeu? E ela, não, gente, eu falo, ah, muito bom, ó, coloquei. Agora é só encostar aqui, ó. Por que eu não posso fazer isso com o meu cartão? Já que eu tenho cartão e você ainda tem a possibilidade de escolher se você quer aproximação ou não, pô. E aqui vem ela já batendo de frente com o que ela mesmo falou. Ela falou que ela botou por livre e espontânea vontade e que não tem necessidade, ninguém obriga e não sei o que lá. Aí me vem ela falando que a plataforma CAI, a CAI, o CAI, vai exigir que as pessoas coloquem o chip, entendeu? Vou botar chip na bilola. Eu, hein? E quem é contratado aqui do CAI pode ir se preparando pra colocar o chip na mãozinha, viu? Porque eles só vão fazer pagamento a partir do próximo ano, através do chip. Vai ser um sistema só, uma liberação só, pra não ter tanta demora, não ter envio de pics, essas coisas, entendeu? Eles vão lá só liberar, aí cai na conta de todo mundo, pra todo mundo pôr igual. Na conta não, no chip, né? Eu já tô com o meu aqui, ó. Tá um pouco inchado, ó. E vocês vão ter que botar também, né? É isso. Mas não tem nada a ver com besta fera, meia-messa. Tem nada a ver com besta fera. Calma aí, vamos botar mais um pouquinho. E vocês vão ter que botar também, né? É isso. Mas não tem nada a ver com besta fera, meia-messa, essas coisas, não, gente. Pelo amor de Deus. Não confunda tecnologia com outras coisas, não. O que tá na Bíblia é o apocalipse. Realmente vai acontecer, não sei quando, mas não tem nada a ver com isso aí. Não tem. É tecnologia. É tecnologia que já tá desde o tempo da Dilma Rousseff, que vem sendo conversada sobre isso. Desde Dilma Rousseff, velho? Que isso, pô. Pera aí, bicho. Desde que a tecnologia tá estocando o vento, né? Eita! Eu tô cansada de ficar calada pra crítica. Eu tô cansada de ouvir pessoas falando Ah, Ericka é isso, Ericka aquilo, Ericka é isso, Ericka é aquilo e ficar calada. Eu tô sofrendo sozinha. Então, a partir de hoje, falou o que quis, vai ouvir o que não quis. E tá achando que tem direito de falar mal de mim e eu tenho obrigação de ficar calada? Não tenho. Eu tenho acompanhado stories, eu tenho acompanhado comentários, eu tenho acompanhado tudo caladinha. E quando se vem de quem eu não conheço, beleza. Tô nem aí. e na internet é pra isso. Mas quando se vem de quem a gente conhece, de quem a gente considera como amigo, porra, por que não chega lá no meu direct e vem falar comigo? Ah, vou te falar uma coisa que se tu é minha amiga, se tu é minha amiga, eu já ia no teu direct falando assim, cara, tu tá fumando o quê, velho? Tá usando o K9, velho? Não é possível. Como que você vai colocar um chip na mão, pô? Na mão direita ainda? Entendeu? Por que que tu vai fazer uma merda dessa? Se isso eu já ia chegar com os dois pés. Ô, 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 fulana, tá malucona, bicho? Como é que você vai colocar um chip, rapaz? Ô, peraí, bicho. Seria bem melhor. Bota uma coisa na cabeça de vocês, que a salvação é individual. Eu não posso levar ninguém pro céu do mesmo jeito que eu não vou levar ninguém pro inferno. O chip que eu coloquei não tem nada a ver com chip de besta fera, nada a ver com meia-meia. É só um chip de chegar lá e fazer um pagamento, um simples pagamento. E esse chip já está em todo mundo. Inclusive, aqui na minha cidade já tem 20 pessoas usando o cor a minha. Eu sou a 21. Nossa. Agora sim, pô. Que merda. Minha querida, pra poder começar essa coisa de todo mundo ser obrigado a colocar chip, tem que começar por alguém, cara. E a idiota escolhida foi você. Pô, peraí, bicho. Não faz isso não, varô. Tira essa porcaria daí, rapaz. Por enquanto, é apenas uma coisa que as pessoas vão entrar, não. Eu quero. Eu vou colocar aqui porque, poxa, é tão ruim ter que passar um cartão. Pô, peraí, né, cara? É tão ruim ter que aproximar um cartão de um negócio. Pô, calma aí, varô. Pô, peraí, rapaz. Bom, esse daí é o vídeo dessa varoinha aí, cara. Eita. Agora, eu quero saber aqui do seu comentário, tá? Pô, porque não é possível que uma pessoa dessa tá em sã consciência, cara. Como, cara? Como que a pessoa vai pensar eu vou colocar um chip se essa pessoa não é do mal, não é uma pessoa que trama ali, a pessoa que é um satanista. Sabe, essas pessoas amam as coisas que a Bíblia fala e eles fazem o contrário porque eles amam, porque eles servem a outros deuses. Pô, se você ama a Deus e você conhece a Bíblia ali, já era, irmão. Pô, tu vai fazer um negócio desse daí, cara? Pô, peraí, bicho. Rapaziadinha, ó. Esse camarada aqui é o Igor DJ. Igor DJ era DJ da Furacão 2000, tu lembra? Furacão 2000, ele era DJ oficial da Furacão 2000, aparecia na televisão e tudo mais. Igor DJ se converteu o evangelho. E ele segue aí animando festas, tocando em casamento e todas essas coisas. E há um preconceito muito grande aqui porque é DJ e a pessoa só toca funk ou só toca forró ou só toca... Não. O DJ Igor é eclético. Se você, se você contratar ele pra sua festa e falar, Varão, eu só quero que toque a rocha gospel. Ele só vai tocar a rocha gospel. Se você falar que só quer funk gospel, ele só vai tocar funk gospel. Vum. Então tá aqui, ó. Igor DJ. Esse daqui eu recomendo. Fizemos muitas músicas juntos. Igor DJ saiu da Furacão quando ele estava no seu auge ali tocando, fazendo os bares. Deus foi lá, querido, ó. Soprou no ouvido dele e falou, siga-me. Aí. Tá aí fazendo a obra, tá? Então eu quero você aí, você que trabalha com eventos ou você que quer fazer um evento aí na sua cidade, na sua casa, no seu casamento, seu aniversário, aniversário do cachorro, no velório. Não, no velório. Não, acho que no velório. Acho que ele não tem música, não. Eu acho. Não sei. Tem música pra tudo hoje, né? Tá aqui e também está aparecendo aí o contato do Igor DJ. tá? Se você não quiser, você não conseguir falar com ele aqui pelo WhatsApp, pode chamar lá no Instagram também que está ali em cima. Arroba Igor DJ Gospel. Ó, agora, logo após as minhas considerações finais, você vai saber de todas as informações aí pra você, ó, poder fazer uma renda extra sem sair de casa com o nosso querido Tom Dimas Torres, que é o nosso querido Dick Iressio Kias. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Oliver, do canal Papo com Oliver, trazer essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito. Esse mini curso tem aproximadamente quatro aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, mil, 1.500 e até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então se você ficou interessado ou interessada clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda te mandar um mini curso gratuito. Então é isso aí, Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp.